Olá, eu sou o DBA Cardinada. Como é que vocês estão? Safe, Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, com um vídeo sobre Oracle. E hoje estaremos falando aqui, ó, é possível alterar o nome de um banco de dados Oracle? Então essa é a temática do nosso vídeo aqui, nós vamos estar explorando isso. E vou estar mostrando pra vocês que é sim possível fazer essa alteração. E vou estar mostrando, dando contexto e mostrando o passo a passo como fazer a alteração do nome de um banco de dados Oracle. E conscientizá-los também. Não é sempre que você vai fazer isso. Tem cenários específicos, tá bom? Então vou estar mostrando todo esse contexto pra vocês. Então bora pro vídeo. Vamos lá então, pessoal, dar início aqui ao nosso vídeo. Eu estaria falando como alterar o nome de um banco de dados Oracle, tá bom? Tô aqui com toda a sequência que eu vou estar mostrando pra vocês. Vai estar disponível aí na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeiro, o ambiente. Vou contextualizar pra vocês o ambiente que eu criei aqui, tá? Ambiente para esta demonstração, tá? Então eu tenho um Oracle Linux 8, um SBD19C, uma instalação Enterprise Edition. E tudo que eu fizer aqui, pessoal, é válido para qualquer Edition, tá bom? Tem um ambiente single instance e um banco de dados CDB, na verdade. Não é não CDB, é um banco de dados CDB. E o que eu vou fazer aqui também é válido para um ambiente não CDB, tá? Eu estou aqui, ó, conectado na minha máquina virtual que eu criei para esta demonstração, tá? Estou aqui conectado via MOBA, SSH via MOBA, tá? Tenho duas conexões abertas com a máquina, tá bom? E aqui está o meu banco de dados, tá? Uma máquina chamada RSL Curso. Aqui, banco de dados 19C, Oracle Linux 8, 19C, ok? Enterprise Edition, tá? Tudo que eu vou estar mostrando aqui também, pessoal, para mencionar, né? Válido a partir da versão 10 e superior, tá? Então, versão Enterprise. Aqui está o nome do meu banco de dados, single instance, tá? E aqui os PDBs que existem dentro deste banco de dados CDB aqui. Beleza? Então, contextualizado o ambiente aí, tá? Vamos aqui, então, à sequência. Tá? Como alterar. Primeiro, como que a gente altera, né, pessoal? Neste vídeo eu irei mostrar como alterar de forma simples e prática o nome do banco de dados Oracle, sem a necessidade de ter que recriar os arquivos de control file, porque esse é o lance, tá, pessoal? Esse é um dos componentes da arquitetura onde o banco, o nome do banco e o seu ID, ele fica registrado, tá? Então, todo o lance é, eu preciso alterar o nome do banco, preciso alterar nos control files, para que, de fato, realmente, o banco seja considerado como alterado o nome, tá? E aí, ó, para a gente fazer isso, o utilitário NID, vou até colocar entre aspas aqui, ó, NID, vulgo DB New ID, tá? Ó, disponível a partir do Oracle 9i, fará esse trabalho, tá? Então, como é que a gente altera o nome de um banco de dados? Alterando ali os control files, com esse utilitário chamado NID, tá? Vou dar sequência para fazer isso, eu vou estar mostrando logo, ó. E aí, já que nós falamos do NID, o DB New ID, o que que é esse cara, né, o que é esse utilitário? Eu coloquei algumas coisinhas aqui, algumas informações relevantes sobre esse utilitário, ó. O utilitário DB New ID permite que você altere apenas o DB ID, DB Name ou ambos, o DB ID e o DB Name de um banco de dados. Pessoal, todo banco tem um nome e tem um ID, um identificador dele, tá? E é isso, é nisso que o NID vai atuar, tá? Ou no nome, ou no ID, ou nos dois, se você quiser alterar os dois, tá? Bom, antes da introdução do utilitário DB New ID, você podia criar manualmente uma cópia de um banco de dados e dar a ele um novo nome de banco de dados, DB Name, recriando os arquivos de control file. No entanto, você não podia dar ao banco de novo identificador, tá? Então, ó, essa era a limitação, tá, pessoal? Você poderia alterar o nome, mas você não ia alterar o ID, tá? Então, o DB New ID, ele permite que você altere o ID também do banco, tá? Ó, o DB ID é um identificador interno e exclusivo para o banco de dados, como, né, pessoal, pensem aí numa coluna de uma tabela de ID, né, que identifica unicamente um registro. Existe isso também para o banco. O banco tem um DB ID para identificar ele unicamente ali dentro daquela instalação, tá? Ó, com o Recovery Management Redisting e banco de dados pelo DB ID, você não podia registrar um banco de dados somente e um banco de dados de cópia manual juntos ao mesmo repositório do RMAN. Então, pessoal, esse era um problema, porque se você, por exemplo, tinha o repositório do RMAN lá, já com um banco de dados com um ID específico, né, um DB ID específico, e você só alterou o nome e tenta registrar ele no catálogo do RMAN, para tentar lembrar o catálogo do RMAN, ele não vai deixar, porque o RMAN reconhece pelo DB ID, não pelo nome. Então, isso já teria um problema aí. Então, isso já resolve o problema, né? Caso você vá registrar no catálogo do RMAN, tá? Ó, o utilitário do DB ID resolve esse problema, permitindo que você altere qualquer um dos seguintes aspectos, ó. Apenas o DB ID de um banco de dados, mantendo o nome. Apenas o DB name, mantendo o DB ID. Tanto o DB name quanto o DB ID de um banco de dados. Então, você vai alterar o nome e o DB ID, se você quiser. Beleza? Então, um pouquinho aí do DB ID, né, ou do NID, né, que é o utilitário que a gente vai estar utilizando, tá? Coloquei uma referência aqui, tá, pessoal? Da documentação da própria Oracle, mostrando, falando, dando mais contexto do DB ID, tá? Tudo que eu peguei aqui, tá, dessa documentação. Lá tem mais detalhes. Se você quiser explorar um pouco mais, coloque aí no seu browser e dá uma olhada lá, tá? Vai ter muito mais coisas, tá? É bem legal. Bom, contextualizado aqui sobre o utilitário. E agora uma pergunta, e aqui é a pergunta que eu vou considerar mais relevante, né? Quando alterar o nome de um banco de dados? É o escopo do nosso vídeo, né? Por que eu vou fazer isso? Pra quê? Quando? Como? Por quê? Então, vamos lá. Essa é uma atividade bastante sensível. Aí, não recomendo ficar renomeando o banco de dados por pura vaidade. Se o banco de dados já é um banco de dados consolidados, não faz sentido consolidar, não faz sentido alterar o nome. Aceita que dói menos, né? E aí, quando eu falo por vaidade, pessoal, às vezes é porque você não gostou do nome, ou pensou em um nome diferente depois, e depois você quer alterar. Cara, não faz isso. Tá? Não faz isso. Aceita que dói menos. Vai ser menos trabalhoso. Evita problema. E vai estar todo mundo feliz. Sucesso. Tá? Não altere por pura vaidade. Tá? Só aceita que dói menos. Tá bom? Porque senão você pode causar um problema para você aí que um gasto de energia é desnecessário. Ó, se você está criando um banco de dados do zero, limpo sem dados, e precisar alterar o nome porque errou na hora de escrever, é mais rápido dropar o banco de dados e criar com o nome certo. Tá, pessoal? Então, não sofra. Se esse é o cenário, ah, acabei de criar o banco, porque eu estou instalando um novo sistema, ou porque eu vou fazer alguma outra coisa, e precisava de um banco do zero, errei o nome, ou faltou uma letra, coloquei uma letra errada, sei lá, dropa e cria de novo, tá? Não faz isso aqui. Não faz sentido você fazer isso aqui que a gente está vendo no vídeo, tá? Dropa e cria que é mais rápido ainda. Tá bom? Não sofre, tá? Ó, recomendo mudar o nome do banco de dados somente em ambientes que não são produção. Pessoal, isso aqui é muito relevante, tá? Se esse é um ambiente de produção, ah, quero alterar, não sei por que, não, não faz. Não faz. Não faz sentido, tá? Se é produção, deixa quieto. Não faz o menor sentido usar isso aqui, tá? E aí, ó, que não são produção, tais como homologação, QA, teste, tá? Como esses bancos não vão prejudicar a operação, a operação principal, tá? Recomendo fazer neles, e caso realmente seja necessário, e tenha sido avaliado pelos times antes, tá? Então, você vai sentar com a galera de homologação, QA e teste, vai que já tem um banco lá pronto, eles só precisam mudar o nome para alguma coisa lá de programação, que tem que fazer sentido também, você pega e muda, tá? Mas se não precisar, também não mude, tá bom? E aí, precisa mudar? Tem que estar alinhado com essa galera, tá? Porque senão você vai escutar depois, e é importante evitar aí cuídos, tá bom? Via de regra, pessoal, eu estou mostrando como alterar, né? Mas só para você ter uma noção aí de como fazer. Não é uma operação que você vai estar fazendo rotineiramente, tá, pessoal? Então, é uma operação específicas para momentos específicos, se, e aí com ênfase, se for necessário, tá bom? Não justifica você usar aleatoriamente ou por pura vaidade esta operação, tá bom? Beleza? Entendido? Espero aí que fique claro que todos esses pontos aqui são relevantes, ok? Continuando aqui então, pessoal, vamos lá. Agora sim, vamos para o passo a passo, né? Mão na massa. Como é que faz isso aí, Felipe? Você falou tanto, como é que a gente faz para realmente alterar o nome de um banco de dados? Tá? E aí, a primeira coisa que eu já falo aqui para vocês, ó, observação, será necessário reiniciar o banco de dados, tá? Então, esse é um inconveniente de você alterar o banco de dados, tá? Alterar o nome, mudar o nome, mudar o nome do banco de dados, você vai precisar reiniciar, logo, essa é uma operação que precisa de parada, né? Quem estiver acessando o banco não vai poder acessar mais durante o procedimento, tá? Então, tem que avaliar certinho, tá bom? Primeira coisa, pessoal, validar o nome e o DBID, né? A gente falou ali que tem como você alterar o nome e o DBID e a gente consegue alterar. Tá? Meu que está aqui na tela já, né? Mas vamos fazer, ó. Coloquei três consultas aqui, ó. Uma na vedola Instance, uma na vedola Database e outra na vedola PDBs, tá? No caso de Multitenant, tá bom? Por quê? Porque o DBID dos PDBs serão alterados também, tá? Então, ó, eu vou executar essas três consultas aqui de uma vez, ó, para vocês verem. Aqui, ó, o nome da instância e o status já estavam ali, né? No vedola Database, o nome do banco de dados e o seu DBID, olha aqui, ó. DBID, no meu caso, o meu DBID é este, ó. Do CDB, tá, pessoal? No caso do Multitenant, que é o meu caso aqui, tá? E aí, os DBIDs, ó, dos PDBs, ó. Do CID e do DBPROD, tá? Tem até um Global ID aqui também, mas ele não vai ser alterado, tá? Ele vai, pelo menos, ser o mesmo. Só coloquei aqui mesmo para vocês verem que tem esse... Todos esses IDs aí, tá? O que vai ser alterado? Esse aqui, ó, dos campos DBID. Do CDB e do PDB. Então, os DBIDs aqui também vão alterar, tá? Então, esses são os DBIDs dos meus bancos, tá? E antes de a gente começar, pessoal, eu vou fazer uma coisa aqui, ó, que eu recomendo vocês fazerem aqui só para a gente ficar de olho também, tá? É o que? No alert log, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó. Tail menos 100F barra o 01. DP, Oracle, JAG, rdbms, cdb, cdb3alert, que é o meu alert log, tá? Só vou deixar ele aqui para ir acompanhando, tá? Recomendo vocês fazerem isso também, para ir fazendo todo o procedimento. Ele vai acontecer algumas coisas ali para vocês ficarem cientes, tá? Então, validamos os DBIDs, tá? Eu vou até fazer assim, ó, vou até pegar aqui, ó, para a gente ver que alterou depois, né, pessoal? Eu vou colocar aqui no cantinho, ó, só para mostrar para vocês os valores se realmente alteraram, né? Vamos validar isso no final, né? Importante a gente saber realmente se o processo funciona, se é tudo bonitinho mesmo, igual o lead promete, tá? Então, validando os DBIDs, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cópia do SPFile com o PFI, tá bom? Por garantia, tá, pessoal? E porque a gente vai fazer um ajuste usando o PFI, tá? E aí, ó, eu coloquei aqui, ó, init seed backup, tá? E até tem ele aqui embaixo também, ó. Eu vou colocar o seed aqui, ó, colocar o nome do meu CDB, tá? No lugar do seed. CDB19C, tá? Só para ficar padrãozinho aí, ó. Eu já vou alterar aqui, ó, na minha sequência, pessoal, porque a gente usa eles mais para frente, ó. Vou alterar aqui, tá? Então, eu recomendo vocês fazerem isso também, tá bom? Então, ó, create pfile, vou colocar no barra 1, barra oracle. E aí faltou aqui, ó, from spfile. Já vai ajustado aí para vocês. Tinha esquecido desse detalhe, tá? Create pfile from spfile. Tá? Se eu sair aqui, ó, vai estar ali, ó, init, ó. Cat init. Tá lá, meu init, tá? Uma cópiazinha para eu garantir, porque a gente vai usar ele também, tá? Beleza? Criamos o pfile. O que a gente vai fazer, pessoal? Chutar o banco de dados, tá? Chutar e startup ele mount, tá, pessoal? Esse é um detalhe. Para a gente poder alterar o nome, o banco de dados, a gente precisa chutar ele e ele precisa estar no status mount. Vocês viram que o meu banco de dados ali está open, né? Então, a gente vai precisar fazer esse processo, tá? Vou fazer o shutdown aqui, pessoal, e o startup, tá? Já vou fazer os dois. Assim que finalizar, eu continuo no vídeo. Já vou voltar com o startup, tá? E aí finalizar, a gente continua. Olha aí, pessoal, fiz aqui, tá? O shutdown e o startup mount, tá? Igual eu fiz lá aqui, fiz a sequência aqui, tá bom? Façam aí, pausam o vídeo, só para vocês fazerem. E aí, quando fizer o final de vocês, vocês continuam o vídeo, tá? Mas eu fiz aqui, fiz o corte para ser mais rapidinho. Se a gente fizer o status, ó, vou até pegar aqui do começo, ó, o instance name aqui, o status. Vocês vão ver que está mounted, tá? Então, precisa estar nesses status aqui para que seja possível fazer a alteração do nome, tá? E aí, pessoal, outro ponto importante que é rodar as variáveis de ambiente, tá? É importante, pessoal, vocês setarem o Oracle Seed do banco que você quer alterar, tá? Eu só tenho um aqui, ó. Vou testar aqui, ó. Eu tenho um arquivo de variável de ambiente, que é esse envdb aqui, ó. Que ele seta as minhas variáveis, tá? Ele seta o meu Oracle Seed e o meu Oracle Home. Se eu fizer o echo aqui, ó, igual eu coloquei aí. Lá, cdb19c. Tá? O Oracle Home também, porque vai que você tem mais de um Home no seu banco de dados, tá? Na sua máquina. Precisa ter aí setado o Oracle Seed e o Oracle Home corretos, tá? Corretos no sentido do banco que você quer alterar. Se, pessoal, tiver mais de um banco de dados e mais de um Home na sua máquina, tá? Tem só um e é só aquele que você alterar? Você quer alterar? Maravilha, vai ter problema nenhum. Mas se tiver mais de um, se preocupe com essa parte, tá? Com o Seed, tá? Tem que estar aqui, ó. O Oracle Seed e o Oracle Home pertinentes do banco que você quer fazer o nome, a mudança do nome. Tá bom? Então, fiquem espertos quanto a isso, tá? O meu aqui já tá configurado, eu tenho um arquivinho, tá? Então, tá tudo certo aqui. Você só tem que ficar atento a isso, tá? E aí, agora sim, fazer a alteração, pessoal. Tá? E aqui na alteração tem as três formas que a gente mencionou anteriormente, ó. Alterar apenas o dbid do banco de dados sem alterar o nome. Qual que é o comando? Todos, se você utilizar o need, tá, pessoal? Eu faço need target, tá? E aí, pessoal, need target. Barra, é... Eu uso o barra porque eu estou com as minhas variáveis de ambientes configuradas, tá? Ou eu posso passar, ó... Usuário e senha, arroba, um alias do TMS Names. Tá? Caso você queira mais segurança ainda de qual banco apontar. E aí, nesse caso aqui, você não precisa necessariamente ter as variáveis de ambiente configuradas, tá? Eu vou estar usando o need target barra, tá? Então, eu preciso das variáveis configuradas. Até porque só tem um banco, né? Então, eu vou usar dessa forma. Mas, vocês vão ver que em todos os comandos aqui, eu vou estar passando dessas duas formas, tá bom? Então, ó... Nesse caso aqui, need target barra precisa das variáveis de mint. Need target, usuário cis e senha, arroba, o descritor do TMS, não precisa ter as variáveis configuradas, tá? E aí, vai de como você está no seu ambiente aí, a forma que você vai usar. Mas aqui, ó... O descritor, pessoal, precisa... É, eu vou ter que colocar aqui, ó... TMS Names. Precisa estar criado lá no... No TMS Names.org, tá? Tem que estar lá. Se não tiver, não vai funcionar, tá? Então, primeira forma é essa. Alterar apenas o DBID sem alterar o nome. A segunda forma. Alterar apenas o nome do banco de dados sem alterar o DBID. Aí, a cláusula setname abaixo é utilizada para indicar que queremos somente alterar o nome do banco de dados, tá? Então, o comando é need target barra, dbname, o novo nome, setname, yes. Ou seja, ele vai o quê? Alterar apenas o nome do banco de dados sem alterar o DBID. Então, já mudou um pouquinho do comando acima, né? Acima, eu altero apenas o DBID, aqui atendo apenas o nome. Então, ó... Aqui fica dbnet target, aí eu falo o nome, tenho que passar o novo nome. E aí, setname, yes. Para manter o DBID, tá? E aí, a outra forma que eu mencionei, digitarget, usuário sys barra senha, utnsnames, e aí a mesma coisa. E a terceira forma que nós vamos fazer, tá, pessoal? Que é alterar o DBID e também o nome. Nós queremos alterar as duas coisas, tá? Já vou mostrar as duas formas para vocês, tá? Então, ó... Need target barra, dbname, o nome do novo nome. O novo nome do banco de dados, tá? Simples assim. Se você está fazendo dessa forma, ele já entende que você quer alterar o nome e o DBID, tá? E aí, a outra forma também, passando a usuário e a senha do sys, do escritor o novo nome. E aí, no final, eu até coloquei aqui, ó... Ao final do processo, o banco de dados vai estar offline, tá? Quando ele terminar toda a dinâmica do processo, tá? Então, eu vou estar fazendo essa última forma aqui, tá, pessoal? Para alterar os dois, para vocês verem, tá? Já estou com as variáveis ali configuradas. Vou limpar a tela aqui e vou executar. O novo nome... Eu vou colocar, é... Aqui, o novo nome, tá? Vou colocar assim, ó... CDB... New. Tá? Aí vai sair de CDB19C. Lembra aqui, ó... Até pegado, ó... CDB19C para... CDB New. Tá? Então, eu vou executar o comando. Ele vai demorar um pouquinho, tá, pessoal? Já estou com as variáveis ali executadas. Ó, iniciei. Vou deixar ele executar. Ó, ele vai te pedir confirmação. Change database ID em database name. Ó, ele está falando. Vai mudar o ID e o nome de CDB para CDB New. Sim ou não? Sim. E aí, ele vai começar a fazer o processo. Deixa ele rodar aí. Finalizar, eu continuo e explico. Olha aí, pessoal. Finalizou. Tá? Ele fez todo o processo aqui, ó. Aí ele fala, ó... Changing dbadg deste para este. Até fala qual o novo dbadg que ele vai colocar. Tá? E aí, ó... Change database name. O que era para o novo que nós colocamos, tá? E aí, pessoal, ele vai mudar isso em todos os arquivos, ó... Nos control files. E nos data files. Nos headers dos data files. Tá? Para a nova assinatura. De nome e dbid. Tá? Ele vai alterar em todos. E no fim, ele fala... A instância foi deixada em shutdown. Tá? Aí ele fala que foi mudado. Tá? E ele até orienta, ó... Muda ali o parameter file. Lembra que nós criamos um parameter file para o novo nome, né? Antes de reiniciar, tá? Porque senão ele vai dar erro, tá? E as variáveis de ambiente também, tá? Aí ele fala que mudou o database ID. Tá? Aí ele fala que os backups ficaram inválidos. O pessoal quer uma nova encarnação. Tá? Backups, ó... Todos os backups ele fala que... Que ficaram inválidos. Aí ele fala... O banco de dados foi desligado e precisa ser iniciado em reset logs, tá? E aí... Successful change database name e ID. Dbidid completado com sucesso. Tá? Essa é toda a sequência. Para alterar é só isso, pessoal. No meu caso aqui foi até rápido. Tá? Mas vai depender aí do ambiente de vocês. Tá bom? Então... Fizemos a sequência de alteração. Tá, pessoal? Usamos aqui a última opção. Tá? Para fazer essa alteração. Neste momento, o seu banco de dados está com um novo nome. Agora, o que a gente vai fazer para frente aqui, pessoal? É ajustes. Tá? Ajustes para poder startar o banco de dados com um novo nome. Tá? Primeiro ajuste, pessoal. Variável de ambiente. Tá? Você vai ter que colocar o nome novo. Tá? Vou limpar a tela aqui, ó. Lembra, né? O meu Oracle CID? Ah, o alert log. Ele fez aqui toda a sequência da alteração. Ele me informou aqui no alert log. Inclusive, a gente não vai usar mais esse alert log porque mudamos o nome, né? Então, ó. Temos que ficar de olho nas variáveis de ambiente. Qual é o novo nome, pessoal? O CDB new. Ou você altera na mão ou altera no arquivo de variáveis de ambiente. Como eu tenho aqui um arquivo de variáveis de ambiente, ó. Via env. Eu vou alterar aqui, ó. CDB new. CDB new. Tá, pessoal? Precisa, você precisa alterar as variáveis de ambiente, tá? Vou rodar de novo, ó. E aí, se eu fizer o Oracle CID, ó. Tá lá. Mudou, tá? Por quê? Porque se você alterar, Felipe? O que acontece? Ele vai identificar um banco que não existe, né, pessoal? Você tá tentando subir um banco que não existe mais. Tá? Então, altera as variáveis de ambiente. Ó. Altere o arquivo de parâmetros anteriormente com o novo nome. Tá? A gente vai usar ele pra estartar o banco. Tá, pessoal? CDB new. Vou copiar o nome aqui, ó. E lembra do arquivinho lá? Vi init que nós criamos. A gente vai usar ele, ó. E aí tem um campo aqui, ó. Db name, ó. Vou até, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Db name. Tá aqui, ó. Db name. É nele que a gente vai botar o novo nome. Então, ó. Vou alterar aqui. Cdb new, tá? O resto, pessoal, não precisa alterar, tá? Só aqui. Cdb new. Salvei. Tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Iniciar o banco de dados com o novo Fairfine. Tá? Então, ó. Vou limpar a tela aqui. Vou rodar as variáveis novamente. Vou validar o nome do banco. A variável de ambiente no nome do banco. E aí, vamos lá. SQL Plus Basis DBA. É no mínimo pra subir esse banco, tá, pessoal? E aí, ó. Startup NoMount P-File. Pelo P-File que nós criamos. E acabamos de ajustar. Certo? Startup NoMount P-File. E aí, depois, pessoal, já cria o SP-File. Tá? Desse... Desse banco de dados. Tá bom? Pra que você tome cuidado com o Startup que ele seja pelo SP-File. Tá? Até porque vai mudar o nome. Tá? Então, ó. Vamos criar. Startup ali, ó. Create SP-File. From P-File. Beleza. Criou. Vocês viram aqui que o... Aqui não tá mudando mais, né? Por quê? Porque eu tô passando, ó. O SL CDB. Vamos ver se vai ter o new, ó. Na verdade, ele vai criar uma nova pasta. CDB new, ó. CDB new, ó. Agora sim, a gente vai pra ele, ó. Olha lá. Tá? Então, ele criou. E aqui, ó. Criamos o SP-File. E aí, ele vai criar lá no DBS. Ó, vou até entrar aqui, ó. CDB barro zero um. TP Oracle. Product. NETRO. DB Home. DBS, tá? Pra ele criar aqui, ó. Pra Startup um novo, ó. Porque é um novo novo, pessoal. Ele precisa encontrar esse SP-File aqui, tá? Foi o que a gente acabou de fazer. Criar. Vou voltar pro tail aqui do Alert Log, ó. Criamos. E aí, ó. Vou chutar o banco. Ah, por quê? Porque eu quero iniciá-lo com o SP-File. Se eu deixar do jeito que tava aqui até esse momento, ele estaria iniciado com o P-File. E isso é problemático, né? A gente tem até um outro vídeo aí no canal que eu mostrei isso, né, pessoal? Então, ó. Fez. Então, eu vou fazer um Startup no Mount. Ou um Startup Mount, tá? Direto, tá? Mas eu vou fazer por etapa aqui, ó. Startup no Mount. Pra ele já reconhecer o... SP-File que nós criamos. Tá? E aí, depois eu vou alterar pra Mount. Ou poderia já ter startado o Mount. Por que a gente vai startar o modo Mount, Felipe? Eu vou alterar pra Mount. Porque nós vamos abrir o banco, ó. Open Reset Logs. Tá, pessoal? E no modo Open Reset Logs, ele vai resetar uma nova encarnação, porque a gente mudou o nome e o ID. Certo? Então, nesse formato aqui, você não abre o banco de dados normal. Você abre Open Reset Logs, tá? Vou executar aqui, tá? Vou deixar ele rodar aí, pessoal. Pode demorar um pouquinho. Finalizar, a gente continua. Olha aí, pessoal. Finalizou. Certo? Auxa de database Open Reset Logs. E aí, renomeamos o banco com sucesso, tá? E aí, pessoal. Agora, validar, né? Validar se o banco de dados, né? Validar o banco de dados. Validar os IDs, né? Então, vamos fazer aquelas mesmas consultas que nós fizemos lá no início. Tá bom, ó? Vou executar aqui, ó. Tá aqui, ó. Instância Name CDB New. Name CDB New. Novo DBA ID. E os DBA ID dos PDBs. Vamos ver? Olha lá. Acho que não alterou, hein? Aí, é um ponto importante. Deixa eu até me corrigir aqui, ó. Vou colocar aqui um do lado e no outro, ó. Nome mudou. Beleza. CDB New. DBA ID mudou. Aqui do CDB. Tá? E vamos ver os PDBs, ó. Olha, não mudou, pessoal. Então, vamos corrigir aí, tá? O DBA ID altera o nome, o ID e o nome dos CDBs, tá? Não vai alterar dos PDBs, não, tá? Então, fica aí, né? É bom que a gente validou, né? Falei lá no começo que estou me corrigindo aqui, né, pessoal? Altera no caso de Multitênute, tá? Vai alterar somente o DBA ID dos CDB, tá? Então, fica aí. Aprendemos ao vivo e a cores, tá? E aí, o PDB está mounted, né? Então, no meu caso, alter pluggable database all open. Acho que esse é o comando. Isso, é isso mesmo. Não deu erro, então esse é o comando. Pra quê? Pra abrir, pessoal. Para abrir o OSPDBs, tá? E aí, ele alterou, vai fazer aqui, tá, pessoal? E aí, ele mostrou um monte de coisa aqui, ó. Enquanto eu estava fazendo outro reset logs, tá, pessoal? Ele falou aqui da toda a alteração e tudo mais, tá? Tudo que ele fez pra abrir reset logs, tá? E aí, ó. All open. Então, eu vou executar aqui novamente, ó. Pronto. Video write. Tá, pessoal? Então, banco de dados aqui, neste momento, o nome está alterado, tá? Neste momento, tudo feito com sucesso. E aí, o último ajuste que eu recomendo vocês fazerem, ó. É ajustar o password file, pessoal. Por quê? Porque ele vai estar com o nome do outro banco, tá? Do banco antigo. E aí, a mesma dinâmica do spfile, tá? Assim, a gente vem aqui, ó. Vou sair aqui do alert log. Já estou na pasta de onde é o password file. É esse cara aqui, ó. Mas percebe que ele está com o nome do banco antigo, né? Então, vamos atualizá-los. Vamos atualizá-los para o nome novo. Tá? Igual a gente fez pro spfile, tá bom? Então, ó. Vou sair aqui, ó. E vou apenas rodar aqui o comando. Ora pwd file. O nome do novo banco, né? Como é que é o nome? Ora pw. C-d-b. New. Tá? E se eu não me engano, a gente tem que rodar ele aqui na pasta do DBS. Vamos ver? Se não for, eu rodo ele novamente. C-d-b. New. Ele vai pedir a senha do sys. Tá? Vou colocar a senha do sys. Ah, eu vou colocar... Preciso de uma senha mais complexa, né, pessoal? Deixa eu fazer assim, ó. Password. Vamos ver se funciona. Igual... Oracle. Ah, ele reclama da complexidade da senha do sys, tá, pessoal? Tem que colocar uma senha complexa. Eu vou colocar uma senha complexa aqui, ó. Beleza. Ele alterou. E aí você tem que alterar a senha do sys também, tá? Do usuário, ó. Ele vai criar aqui, ó. Criou. E aí, se a senha ficar diferente, alter system, alter user sys identified by senha nova. Tá? Se a senha que você teve que colocar aqui no password file foi diferente da que era antes, você vai e altera. Alter user sys identified by senha nova. Tá? E você pega e executa aqui. Dentro do banco de dados, tá? Ele entra no banco e altera a senha também. Tá bom? Não esqueçam de fazer isso. É só ajustar o password file e alterar a senha nova, se você colocar a senha nova, se você tiver colocado uma senha diferente. Tá bom? E por fim, pessoal, valido listener. Só pra eu conferir, ó. LSM, STL, STL, STATUS. Olha lá, o CDB new, CDB new, tudo new, ó. Tá? Só pra garantir que você vai conseguir conectar depois, tá? Um outro ajuste aqui que eu vou fazer, pessoal, eu vou mudar o nome, né? Agora, no SDB19C+, né, eu vou colocar no nome do arquivo aqui, ó. Faz sentido, não faz? Pra ficar legal, ficar coerente. Pronto. Tá? Só pra deixar tudo certinho aí, tá? Então, pessoal, nós agora, finalmente, finalizamos todo o procedimento, vou colocar aqui, ó, Zé, que tá aqui novamente, de alterar o nome do banco de dados, tá? Mas fiquem atentos, principalmente, a todas as considerações que eu fiz aqui antes, tá? Quando alterar. Beleza, pessoal? Pessoal, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, vou pedir essa força, tá? Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Ação no Instagram pra receber notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento de vocês é muito importante pra fazer esse conteúdo chegar a muitas pessoas, tá bom? Então, conto com a colaboração de vocês. Esse foi o vídeo, pessoal. Fizemos aí o passo a passo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta aí quem tem alguma dúvida, tá bom? Beleza, então? Então é isso, pessoal. Beleza, então? Valeu, falou e até mais. Tchau.